O jornalista Gabriel Leão, de 22 anos, afirmou já ter se relacionado com o cantor Biel. Em entrevista ao Portal Fino, Gabriel disse que já ficou duas vezes a três com Biel. Em uma ocasião, eles ficaram com uma garota e em outra com um DJ que trabalhava com Biel em seus shows. Gabriel também afirmou já ter ficado com Biel dentro de uma van, voltando de uma apresentação do cantor. O jornalista disse que não pretendia expor essas situações, mas que decidiu fazê-lo após se deparar com postagens supostamente homofóbicas feitas por Biel na internet. Depois dessas declarações, Gabriel expôs prints de mensagens então de ameaça que Biel estaria lhe enviando de forma privada pelo Instagram. Em entrevista ao Portal Extra, Leão disse já estar tomando as providências e solicitando a medida protetiva contra Biel. Vale lembrar que Biel também está sendo processado pela sua ex-mulher, Duda Castro, que o acusa de agressão e conseguiu uma medida protetiva contra o cantor. Inscreva-se no canal para você ficar por dentro das últimas notícias. Aqui tem vídeos novos a qualquer momento e lives de segunda a sexta, às sete da noite. Tchau! Tchau!